Linda, é te ver acordar, Linda, é potente olhar Linda, como a rosa tu és, Linda, tão linda, te faço foto dos céus Linda, meu amor por você, Linda, do meu mar pequeno Linda, é nascer sol de carro, Linda, teu aluno no ar Linda, meu amor por você, Linda, teu aluno no ar as mãos que ainda não conhecia e assim tocar ser letriz é possível vibrar e assim eu me perco, me entrego, vou acordar em Oceano Aladar em Oceano Aladar Me dá, cria eu nunca vi Me dá, tão infinda de ti Me dá, é de ter te sonhar Me dá, faz o amor imaginar Lindo, o mar se entrega ao luar Lindo, vem madrugada chegar Lindo, são estrelas a cair Lindo, é te beijar e morir 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 Lindo, é te beijar e morir